Esse é o Luiz Vanderlei, ele tá na Catedral IPTM em Madureira e ele veio com a família, a esposa, a filha, mas hoje ele, no individual, tem um testemunho pra contar de cura, de milagre. No meio do culto, o pastor Leonardo Sola faz a oração da cura, né? E ele foi curado. Conta o seu testemunho pra gente, o que você tinha antes desse culto? É, tudo deu início em junho do ano passado, que eu fui diagnosticado com câncer do reto baixo. Eu tinha dificuldade de evacuar. Então, toda a minha peregrinação começou daí. Claro que nós temos que confiar na medicina, temos que confiar na fé e primordial também em nós, né? Então, começou toda a minha batalha de um ano brigando contra essa doença terrível que todo mundo sabe. Médicos, muito dinheiro, mas graças a Deus a fé foi muito forte. A visita na igreja, desde o início de lá de Vila Valqueire, a minha esposa pediu muito, minhas filhas pediram muito. E quando foi ontem, quando fui receber o último diagnóstico, que eu tinha que fazer a cirurgia, né? Se eu tivesse que fazer a cirurgia, eu teria que fechar o ânus pra colocar a bolsa na lateral. E o médico falou que de 80% eu fui um dos poucos que não iria precisar fazer essa cirurgia. Ou seja, milagres já estão acontecendo desde ontem. Hoje foi a conclusão do seu milagre. Hoje, graças a Deus, eu fui receber essa notícia do médico. Eu peço muito que esse médico tenha muito futuro à frente, que abençoe ele, a família, todos os médicos que me atenderam. Acredito que tenha muita gente me vendo aí. Que não é fácil. Então, a gente fica esperançoso de todos os lados, como eu disse, na parte da fé, na parte nossa mesmo e na parte da medicina. Nesse processo, nesse um ano de busca, de cura, você procurou outras religiões, você procurou outras igrejas? Como é que era a sua intimidade, sua busca com Deus? A busca com Deus, ela tem que ser consigo mesmo. Sim. Né? Você tem que pedir muito. E eu comecei a frequentar, como eu disse, no passado, a IPTN Vila Valqueire, como minha família sempre pediu, pediram muito. E daí que veio surgindo a melhora da minha vida. A partir dos cultos, né, que você frequentava, cada exame, cada ida ao médico ia mudando o diagnóstico. E, graças a Deus, cada mês que eu participava, quando eu posso ter tempo de vir à igreja, eu tinha uma novidade positiva dos meus exames. Amém. Você acreditava em revelação, acreditava em cura? Nós temos que acreditar. Enquanto nós estivemos vivos na Terra, nós temos que acreditar. Amém. Como é que sai o coração hoje? Como é que sai? Existe uma palavra de gratidão que você possa expressar hoje, por tudo que aconteceu nessa noite? A gratidão que eu tenho é agradecer a Deus. Sou grato a Ele por 24 horas. Só em ter acordado hoje, eu já agradeço. E eu deixo um recado muito, muito forte, que todos aqueles que venham ter qualquer tipo de sinal de doença, que procurem seu médico, procurem a igreja também, que isso faz parte da nossa melhoria espiritual. E que a igreja, ela é um dos melhores recantos para a gente se sentir em paz. Para quem está te assistindo, homens, pais de família, que não têm fé, não acreditam em Jesus, você que viveu um milagre, né? Deixa um convite para a sua geração sobre fé sobre Jesus. Isso não pode deixar de acontecer. Como é que nós nascemos daquele que nos deu a vida, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Independente da sua crença, independente da sua religiosidade, tenha bastante fé, acredita no Espírito Santo, acredita em Deus. Aqueles que tenham dúvida, comece a praticar. Comece a praticar que vocês terão resultado, não só como eu, como muitas pessoas, aquelas que estão lá embaixo, que vêm buscar. Acredito que já deva ter acontecido algum milagre na alma dessa irmã aqui. Mas eu agradeço muito, agradeço aquele abençoado pastor lá. Muito obrigado por mais oportunidade da IBDN. Amém, viu? Que honra ter o senhor e a sua família aqui. Que seja só a primeira cura, o primeiro milagre de muitos ainda aqui verão. Tá bom? Tchau, tchau, tchau.